Grupo de investigação de homicídios de Aparecida de Goiânia divulgou a imagem, atenção para essa imagem na tela aqui, Dudu, a imagem de um foragido suspeito de homicídio, suspeito de assassinato. Nós convidamos o delegado Altair Gonçalves para dar mais detalhes, inclusive, a gente está vendo aí na tela, o exato momento quando ele chega, dobra ali a esquina, o cachorro percebe a movimentação, aliás, os dois ali, deram no pé. E aí, depois disso, o homem volta correndo depois de praticar o crime, o delito, ele é foragido da polícia civil, inclusive, quem tiver informações, apesar de ele estar ali com o boné baixo, está complicado a identificação, mas quem tiver informações vai ajudar a pegar esse criminoso, inclusive, o delegado está aqui comigo. Como tudo se deu, doutor? Qual é a possível motivação? Como é que esse homem chegou até a vítima? Foi tudo muito rápido, como é que está a investigação até o momento? Boa noite. Boa noite, Branquinho. Tudo bom? Então, Branquinho, esse inquérito foi instaurado ainda em 2020, em janeiro, quando ocorreu a morte dessa vítima. O autor chegou num celta preto e efetou diversos disparos na vítima que estava nesse estabelecimento aí, num bar, onde tinha diversas pessoas. As investigações têm algumas linhas, né? E a polícia civil divulgou nesse momento a imagem dele, para que quem tiver qualquer informação que possibilite a sua identificação, que entre em contato via 197, para que a gente possa identificá-la. Essa vítima, quem é? Qual é a possível motivação? Porque parece se tratar de um profissional. A forma rápida, se tiver o vídeo aí, coloca o vídeo, está rodando aí, a forma rápida com que ele parece que chega, ele parece que é fita dada, como diz no jargão popular, né? Ele chegou ali sabendo onde o homem estava, sabendo que ele estaria ali desguarnecido, chega rapidamente, comete o crime e volta até para o carro distante, né? Para não chegar bem próximo à cena do crime ali que ocorreria. Tem já algumas linhas aí? Quais são elas? Então, a gente nota, né? Pela conduta do executor aí, que realmente ele tinha uma certa frieza, que ele aproxima da vítima no bar ali tranquilamente, né? E à luz do dia mesmo, se ir para o volta do dia, uma hora da tarde, e efetou diversos disparos contra ela no meio do bar, cheia de gente. Essa vítima, ela tinha, né? Realmente uma passagem por tráfico de drogas. E uma das linhas de investigação é essa, mas, por enquanto, há necessidade de identificação desse executor para que a investigação possa ter o seu plano de desenvolvimento. Qualquer informação nesse momento é importantíssima, né, doutor? Não só a possível identificação da pessoa ou do local onde ela está. Talvez a pessoa até pense assim, ah, eu tenho alguma informaçãozinha aqui, pode não ser nada, mas nesse momento qualquer informação é importante, né? Isso. Qualquer informação é importante. Lembrando que, através do 97, o informante é garantido a sua total, o total silígio da sua identidade. E qualquer informação que qualquer pessoa tiver, principalmente lá no setor Norte, Sul e Aparecida, pode contribuir de forma muito importante aí para o deslimo dessa investigação. E aí E aí E aí Obrigado.